Olá, eu sou o Dr. Edelson e hoje eu vou falar para vocês cinco motivos para que vocês devem consumir o suco detox diariamente na sua alimentação. O suco detox já é conhecido há vários tempos, é introduzido na dieta como um potente aliviador da saciedade, como um potente desintoxicante do organismo e também como um auxiliar no processo de emagrecimento. O suco detox foi se tornando cada vez mais famoso e com várias variedades aí na sua composição. Cada vez mais estudos estão sendo gerados através dessa suplementação com o suco desintoxicante. E hoje eu vou dar cinco motivos para você consumir diariamente esse suco. Nós estamos gravando aqui na cozinha da minha casa, vocês podem ver na cozinha da minha residência e eu vou estar ensinando a vocês a preparar esse potente e maravilhoso alimento que deve estar na composição da nossa alimentação diária para nós mantermos uma boa saúde e e assim está com o nosso organismo preparado e protegido para as afecções externas que nos agridem todos os dias. Então o primeiro motivo é que o suco detox, como o nome já diz, ele é desintoxicante. Composto rico em vitaminas e minerais, o suco desintoxicante ou suco detox, também conhecido como o suco verde, ele ajuda a eliminar as toxinas armazenadas no nosso organismo no dia a dia. com a nossa má alimentação, com a nossa correria do dia a dia, com os fatores externos como radiação, poluição sonora, poluição ambiental que nos afetam cada dia e essas toxinas elas vão se organizando, elas vão se acumulando no nosso organismo. Então o suco verde, o suco de couve ou o suco detox, ele nos ajuda a potencializar a limpeza do nosso organismo. Então dentro do primeiro motivo de desintoxicação, com o passar dos dias que nós estamos tomando, o processo mental, o processo de pensamento, ele é clareado com o uso dessa substância, a pele, com o passar dos dias, ela fica mais viçosa, mais hidratada. O nosso organismo, ele é capaz de eliminar as toxinas do nosso intestino com a ingesta desse alimento, porque ele contém ricas fibras. Os componentes do suco verde, ele deve ser compostos orgânicos, porque assim eles vão facilitar a eliminação dessas toxinas organizadas e acumuladas no nosso organismo no dia a dia. Então com o passar do tempo, o nosso organismo vai se vendo livre dessas toxinas, com uma boa alimentação, alimentação saudável, com alimentos orgânicos, que hoje em dia nós encontramos de forma abundante nos supermercados, em lojas de produtos orgânicos. Então esses compostos, eles vão fazer um perfeito equilíbrio na homeostase do nosso organismo. E o segundo motivo para você consumir diariamente esse alimento, é que ele ajuda a emagrecer. Isso mesmo, as fibras contidas nesse alimento, vai melhorar o trânsito gastrointestinal, aumentando assim o peristaltismo e eliminando essas toxinas do nosso organismo. As fibras também ajudam a diminuir o inchaço, a diminuir a silhueta, melhorando assim a absorção de alimentos, de nutrientes bons e eliminando nutrientes ruins, nutrientes tóxicos que estão compostos nos alimentos hoje, no dia a dia. Como é rico em fibras, ele produz uma maior sensação de saciedade, melhorando assim a nossa digestão e ajudando no processo do emagrecimento. E o terceiro motivo para você consumir diariamente o suco detox ou o suco verde, é que ele melhora o nosso sistema imunológico. Pois é, muito bem. A couve por si, ela é rica em ferro, fósforo e vitamina K. Melhorando muito assim o nosso processo da imunidade celular. Outros componentes podem ser usados junto nesse suco, é a beterraba, o pimentão, a gengibre, o limão, melhorando assim os nutrientes desse suco. O quarto motivo para você consumir diariamente esse alimento é que ele é hidratante. Pois é, parece óbvio, né? Mas no nosso processo de dia a dia, do dia a dia, da correria, dos afazeres, das tarefas, nós nos esquecemos de tomar uma quantidade exata de água. Eu já falei em um outro vídeo meu que a quantidade ideal de água para manter uma boa hidratação do nosso organismo é 30 ml por quilo de peso corporal. E na nossa correria do dia a dia, nós muitas das vezes não suprimos essa necessidade básica de hidratação. Então esse suco ele vai nos ajudar a nos manter hidratado. E o quinto e último motivo para você consumir diariamente o suco detox ou o suco verde é que ele evita o processo de envelhecimento. Pois é, muito bem. Ele ajuda na beleza e na estética. Por quê? Porque como ele é rico em nutrientes, vitaminas, sais minerais, ele evita a oxidação celular que ocorre naturalmente no nosso organismo. Ele elimina a oxidação do nosso corpo, mantendo assim o processo de rejuvenescimento constante do nosso organismo. Eliminando essas toxinas, nós vamos manter-nos com a saúde intacta, com as nossas células livres de radicais livres e de matéria oxidante. Eliminando assim, de forma cotidiana, essa oxidação natural da célula. Então hoje eu vou preparar para vocês esse composto à base de couve, com duas folhas de couve, com meio pepino cortado em fatias, com um limão, folhas de hortelã, 500 ml de água e o adoçante. Eu gosto dessa marca, particularmente, porque ela tem uma melhor aceitação no paladar. Então eu uso essa marca. Então como é que nós vamos preparar? Todos esses ingredientes que eu mostrei para vocês aqui, nós vamos batê-los no liquidificador. Eu, particularmente, eu gosto de bater bem, para deixar bem fininho. Então vamos lá! É isso aí! A nossa mistura ficou pronta, então. É o suco verde, o suco detox, o suco de couve. Esse alimento, ele deve ser consumido diariamente, para manter assim um bom equilíbrio das substâncias livres de toxinas no nosso organismo. E depois você pode estar adicionando ao seu suco, semente de chia, semente de linhaça, o gengibre que é um ótimo termogênico, que ele aumenta assim o calor corporal e ajuda no processo do metabolismo, e o metabolismo acelera em grande quantidade o metabolismo, auxiliando assim na perca de peso de uma forma saudável e natural. E é isso aí! Para você que está inscrito no canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like aqui, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aqui, sobre os próximos temas que você quer que seja abordado aqui no canal. Nós estaremos preparando assim, conforme o que vocês pedirem aqui. Então, é isso aí! Para você pode estar complementando esse suco com outros nutrientes, outros acompanhantes, que eu vou estar mostrando e postando daqui para frente para vocês no meu canal. Para você que está inscrito, muito obrigado! Para você que não se inscreveu ainda, aproveite, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like. É isso aí! Bom apetite! O suco detox, ou o suco verde, ele é composto, eu vou tacando aqui na descrição, os ingredientes desse poderoso composto, desse poderoso suco. Comeridas aumentando o gastro. Puta, fala filha. Não, vamos ver melhor. Não, para se nosso momento. Confundiu, calma, pode ficar, mas se eu nem confundiu. É essa câmera, rapaz, ela tem que estar assim, então é estranho. Mas não erde mais, né? O que eu posso fazer? Olha ali! Como? Hoje eu vou preparar o suco para vocês composto de couve, limão e hortelã.